Vem pra feira, porque hoje eu tenho na feira aqui, eu tenho na feira algo que eu tenho certeza que vai ter na sua ceia de Natal aí. Primeiro, a oliveira produz o que? Azeitona. A pereira produz a? Pera. A nogueira produz a? Noz. É a nogueira, a árvore da nogueira que produz nozes. Você sabia que as nozes possuem algumas propriedades que ajudam a fortalecer a defesa do nosso corpo, né? Formação de glóbulos vermelhos, cicatrização, fortalece os ossos, os dentes, combate o envelhecimento precoce das células e ainda evita 67% do risco de doenças do coração, tá bom? Por isso que ela ajuda a diminuir as taxas de colesterol. Coloca nozes na tua alimentação, porque ela ajuda a melhorar a resistência do pulmão. E até pra menopausa, ela é boa porque ela é rica em cálcio. Minha amiga, minha amiga, vai com fé, porque olha, primeiro de tudo, ela também é ótima pra cabeça, pro cérebro. Você consegue perceber que ela parece um cérebro aqui ou não? Consegue ou não? Uma vez uma amiga disse pra mim assim, Lu, nozes não parece com o cérebro? Eu falei assim, o que você acha? Ela falou assim, abre aí pra você ver. Aí eu quebrei uma dessa, abri e ela ficou inteirinha assim, a cara do cérebro. Por isso que ela faz bem pra memória, né? Faz com que o cérebro funcione melhor, entendeu? Mas não precisa comer meio quilo de nozes, não, tá? Pra captar esses benefícios todos dela. Basta só um pouquinho. Se você comer demais, você pode até ter diarreia e engordar, porque 5 nozes, 5, 2, 3, 4, 5 nozes equivale a 123 calorias. Então calcula aí o tantão que provavelmente você vai comer no final do ano, o tanto de caloria que isso dá, tá bom? Então com moderação sempre, tá bom? Quanto custa? R$ 8,98. Nós pagamos em 100 gramas de nozes. Em 100 gramas de nozes nós pagamos isso.